Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Durante os domingos, eu sempre gosto de trazer uma palavra que vai ajudar o seu coração. Os dias são difíceis e, principalmente, que em nossa nação passamos por muitas mudanças culturais, sociais e políticas muito drásticas. Mas, para aquele que está firmado na Palavra de Deus, que está amparado em Cristo, ele vai suportar a diversidade e o dia mau. Eu quero dizer que Jesus, todas as vezes que ele chama alguém, que ele convida alguém, é com a finalidade de abençoar. Pelo menos nesse momento, nessa esfera, nessa fase da vida e da eternidade, aqui enquanto vivos, todas as vezes que Jesus chamar alguém, é para abençoar. Nós podemos ler aqui em Lucas 19, a passagem de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. E vamos ver a história dele, que história bonita. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, Zaqueu ficou sabendo de Jesus e queria ver, queria tocar nele. Mas, cercado por multidões, ele não conseguia sequer ver, porque ela era pequena. Então, ele pensou, vou subir num cicombro, uma árvore, uma figueira. E, de cima, eu tento avistá-lo. Até que, então, Jesus passa ali com a sua... Com a multidão, com o povo. E a Bíblia diz, quando Jesus chegou, que é lugar, olhando para cima, disse... Veja, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é Jesus que nos encontra. Não somos nós que o encontramos. É ele que nos acha. Zaqueu era um homem perdido, apesar de rico, vazio. Um homem profano, um pecador. Um homem desonesto e injusto. Um homem despedido de sentido para a sua vida e de significado. E Jesus o encontra no alto de uma árvore. Onde Jesus encontrou você? Onde você está agora para que ele possa te encontrar? Num leito de hospital? Em uma biqueira ou bocada de fumo? Em um boteco? Em casa, sozinho? Caminhando pelos cantos da casa? Abandonado pela esposa ou pelo marido? Na sarjeta? Ou, como ele, rico, tendo tudo, mas nada possuindo? Onde ele te encontrou? Onde ele pode encontrar? Onde ele está? E o texto diz que quando ele viu, Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e disse... Desce! Saia daí! Saia desse lugar! Jesus diz para a gente, para você que está numa situação ruim, escura, nas trevas, no pecado. Saia daí! Desça daí! Fuja daí! Abandone esse vício! Deixe o pecado! Deixe de frequentar esse lugar! Desfaça essa relação profana, imunda. Saia daí! Saia desse buraco! Saia dessa vida! Saia! E ele diz, desce depressa! Saia e saia depressa! Vem correndo! Não fique mais um dia vivendo essa vida, se sujeitando a isso, se humilhando dessa forma! Saia! Saia agora! Vem correndo! Para que ficar mais um dia entregue no álcool? Para que ficar mais um dia entregue na droga? Mais um dia nesse relacionamento adúltero? Mais um dia afastado da mulher, dos filhos, dos pais? Escuro! Para que mais um dia frequenta nesse lugar? Sai e vem depressa! E o texto diz por quê? Pois me convém ficar na tua casa hoje. Porque eu quero ficar com você. Eu quero fazer parte da sua vida. Olha só que coisa! Eu vou passar a noite na sua casa. Eu quero ter comunhão. Quero entrar nos seus aposentos. Eu quero me envolver com você. Esse é o convite de Deus. Não é uma coisa superficial. Não é um paliativo. Ele quer habitar com você. Ele quer se envolver com você. Se envolver na sua vida. Ele quer fazer isso. Isso é maravilhoso. E para quê? Com qual finalidade? O texto diz. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. E o texto diz. Então Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nessa casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Por que Jesus disse isso? Porque ao entrar lá, Zaqueu, que era corrupto, ladrão, disse o quê? Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, da minha fortuna. E se em alguma coisa defraude alguém, restituo quatro vezes. Não há lugar que Jesus entre, que ele não transforme. Não há pessoa que ele se envolva, que ele não mude. Não há ambiente que Jesus apareça. Que ele não transforme. Jesus pegou o coração corrupto e aquele homem transformou. Aquele lar escuro iluminou a sua bendita luz. Jesus transformou aquele homem. É assim que Jesus faz quando ele nos acha. Quando ele encontra conosco. E quando ele entra na nossa casa. E o texto diz que hoje entrou a salvação. Ou seja, todos aqueles que Jesus acha, encontra e chama. É com a finalidade de salvar, de abençoar. No caso de Zaqueu, ele estava perdido. Ele não precisava de dinheiro, saúde, de nada. Ele precisava do perdão, da vida eterna. Jesus, então, deu o perdão à vida eterna. Qual é o seu caso? São enfermidades? São crises? É depressão? São doenças incuráveis? É agonia, aflição? É salvação também? Pois o Jesus que te acha, que te chama para descer. Que entra na sua casa. É poderoso para abençoar você. Na área que você está precisando. Se é de perdão, perdão ele levará. Se é cura, cura ele levará. Se é paz, paz ele levará. Se é misericórdia, amor e se necessário até milagres, milagres ele levará. Somente creia, espere, aguarde na bondade e na misericórdia. Invoque, chame e grite o Senhor. Porque ele está indo. Quem sabe já não está chegando ao seu socorro. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na paz e na graça do Senhor. Deus te abençoe.